Este livro, Arqueologia do Contato Cultural e do Colonialismo, na América Espanhola e Portuguesa, acaba de ser publicado em 2015 pela editora Springer, de Nova Iorque. Este é um livro organizado por mim, Pedro Paulo Funari, professor aqui do IFCH da Unicamp, e pela professora Ximena Senatore, da Universidade de Buenos Aires. É um livro que compila obras de diversos autores de países latino-americanos e dos Estados Unidos, que trataram de temas relativos à colonização ibérica no Novo Mundo. E também, em certa medida, a presença na Península Ibérica também, em Portugal em particular, deste mundo atlântico que unia os dois lados do continente, tanto a América do Sul, a Europa, a África. De tal maneira que as características que são tratadas no livro são aquelas das diferenças e semelhanças entre a colonização portuguesa e espanhola no continente americano. Com isso, nós abrangemos desde países ao norte, o que seria depois dos Estados Unidos, mas de colonização ibérica, depois passando pelo Caribe, as Antilhas, chegando aqui à América do Sul. Trata-se, portanto, de uma obra original que procura, a partir da cultura material, estabelecer uma análise das diferenças e semelhanças do colonialismo ibérico no Novo Mundo.